Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Capítulo 70 Segunda, 16 de janeiro Fábio irrita-se com Paula quando ela diz que o psicólogo mandou também que ele internasse as crianças num colégio e mandasse-as-as embora. Os dois brigam. Ophelia, a pedido de Martim, devolve o carro que ganhou de Tony, que não desiste de casar com Paula. Tony sai da casa de Rafael e vai morar na casa de Zé Mário por causa da pressão de Rafael sobre o conde. Cuca e Adriana saem para passear com Jô. Fábio fica feliz ao ver as crianças contentes. Glaucia tem um novo plano para fazer com que Fábio fique com raiva de Jô. Capítulo 71 Terça, 17 de janeiro Vicente pede a Fábio que converse com Cecél sobre o comportamento dele que anda dando-me de maluco. O garoto explica ao professor que é um plano para o pai contratar uma faxineira. Tony volta a atacar Paula. Ele liga várias vezes até convencê-la a ir tomar um lanche com ele. Babi, Braguimi e Tito vão visitar o Instituto Benjamin Constante. Glaucia vai visitar a casa de Lenita e diz ao conde que sente pena da irmã. Babi sente uma ponta de ciúmes da moça que trabalha com Braguinha. Glaucia vai ao diretor da escola, onde Fábio trabalha, e diz que Fábio não merece ser coordenador por tudo o que tem feito onde mora. O diretor fica impressionado e Glaucia diz que seu nome é Jô Penteado. Capítulo 72 Quarta, 18 de janeiro O diretor do colégio fica indignado com que Glaucia contou para ele e resolve mandar uma carta dispensando Fábio. Zaza responde a carta do viúvo apaixonado assinando como coração solitário. O conde sugere a Jô que experimente provocar ciúmes em Fábio e ela vai a uma lanchonete onde Fábio está acompanhada por um amigo. Ele não consegue tirar os olhos dela e pega o brinco que o Jô esqueceu. De propósito, na mesa, Tony diz a Zé Mario que não quer mais se vestir de matuto para sair com Babi. Ophélia continua tentando convencer Paula a aceitar a corte de Tony. Fábio vai a casa de Jô devolver o brinco e ela finge que vai sair com Marcelo, um amigo. O diretor da escola não viaja, alterando os planos de Glaucia. Fábio recebe uma carta de demissão. Capítulo 73 Quinta, 19 de janeiro Revoltado Ele procura o diretor do colégio que diz que foi Jô que mandou demití-lo. Fábio vai tirar satisfações com Jô. Jô discute com Fábio afirmando que não procurou o diretor, mas ele não acredita nas palavras dela. Cecel e a turma do clubinho resolvem armar uma confusão para se buscar cortando as calças dele. Paula fica sabendo que Fábio esteve com Jô. Os dois discutem e acabam terminando noivado. Jô consegue que o diretor, na frente de Fábio, admita que não foi ela, mas sim a outra mulher que se passava por ela. Quem fez a denúncia contra Fábio? Capítulo 74 Sexta, 20 de janeiro Ele fica constrangido ao perceber a injustiça que cometeu, mas Jô não aceita as suas desculpas. Ivete conta para Jô sobre o fim do noivado. Lenita inaugura a loja e todos já se preparam para o casamento dela com Edson. Fábio aconselha Edson a contar para Lenita, antes do casamento, que ele foi o responsável pelo acidente com a lancha. Paula vai devolver os presentes que Fábio lhe deu. Os dois discutem, Paula dá um tapa na cara do professor e ele revida. Capítulo 75 Sábado, 21 de janeiro Paula conta o que aconteceu e todos na família ficam contra Fábio. Depois de uma discussão, Oscar decide que não será padrinho de casamento de Edson. Fábio assume o lugar. Ivete liga, anonimamente, para Horácio e diz que Edson provocou o acidente. Horácio resolve averiguar para saber a verdade. Gustavo pega a braguinha de surpresa dizendo que vai levá-lo para almoçar com Babi e Tereza. A gata comeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto